Já fomos a mesma metade da moeda, já fomos o mesmo sorriso espelho. No amor, fui seu confidente, na dor, fui seu doutor, sem nunca pedir nada em troca, fui seu protetor. Mas quando quero destino, tudo acontece, quando a cabeça não tensa, o coração padece. Sei que o mundo dá voltas, e nem sempre sabemos rodar, quem hoje perdeu, um dia aprende a ganhar. Eu quero ver, se ele vai enxugar o seu vento, quando te encontras orando num canto, do jeito que eu fiz, sem pedir nada. Vou ter prazer, de olhar em sua cara de bandida, quando te encontras desiludida, quem escolhe muito, fica sem nada. Mas quando quero destino, tudo acontece. Quando a cabeça não tensa, o coração padece. Sei que o mundo dá voltas, e nem sempre sabemos rodar, quem hoje perdeu, um dia aprende a ganhar. Eu quero ver, se ele vai enxugar o seu vento, quando te encontras orando num canto, do jeito que eu fiz, sem pedir nada. Vou ter prazer, de olhar em sua cara de bandida, quando te encontras desiludida, quem escolhe muito, fica sem nada. Eu quero ver, se ele vai enxugar o seu vento, quando te encontras desiludida, quem escolhe muito, fica sem nada. Eu quero ver, se ele vai enxugar o seu vento, fica sem nada.